Música ...de quebra de sustentabilidade, mas isso pode a longo prazo ser muito mais benéfico do que outras fontes como a hidráulita, que nós temos como a primazia da fonte de energia no Brasil. É claro que essas duas fontes são muito interessantes, porque nós estamos falando exatamente de fontes que minimamente têm impacto ambiental, minimamente em relação à hidráulita. Mas que no caso dessa energia solar pode ser instalada então sob essas áreas já de cultivo, coberto, mas pode também, e é isso que eu queria salientar, e que é uma política agora que está se colocando para o departamento de reunião, que é colocar sobre os tetos das casas, como uma política que vai minimizar os impostos para esses proprietários, os proprietários de pequenas, de propriedades rurais, mas também de imóveis urbanos. Então isso vai possibilitar uma lógica que é exatamente a de espraiar esses equipamentos de geração de energia pelas aglomerações urbanas e de reunião, como um protótipo, no fim, para a mudança das fontes energéticas na própria França. Isso tem se dado como um pensamento extremamente importante na Europa. Alguns países, sobretudo da Europa setentrional, têm falado exatamente da busca de fontes alternativas de energia chegando a 100% do uso da energia com essas fontes alternativas, por mais que eu já falava para você que essas fontes alternativas, ou fontes renováveis, também causam impacto. Mas o que é interessante ainda no caso da área de reunião é que eles produziram um acoplamento entre energia solar com energia hidráulica. Então eles têm algumas áreas adequadas que permitiram a formação de um açude. E o que eles fazem durante o dia? Capta energia solar que leva a água até essa área de um açude superior. E durante a noite, quando não tem energia solar, eles produzem energia hidráulica para abastecer um consumo que é muito menor no período noturno. Então nós temos aí um acoplamento também de energia solar com energia hidráulica, no caso da ilha de reunião, do departamento de reunião. Então essas são formas importantes de pensar políticas urbanas, pensar um novo mundo que estabelece uma relação também entre campo e cidade, usos de fontes alternativas, que podem ser trazidos para o Brasil, em certa medida. E no caso, por exemplo, da Mixing Preopener, o que nós temos é exatamente um debate que é, tanto pela função social da propriedade, é a possibilidade de pensar, como acontece também nos Estados Unidos, alguns edifícios sociais que são implantados em centros de grandes aglomerações, vendidos a preços menores do que os de mercado, para populações mais empobrecidas, e que aí tem a possibilidade de viver nesse mundo que jamais seria acessível pelos rendimentos que essa população possui. E no caso francês, você tem a possibilidade exatamente de ter essas habitações sociais em áreas que anteriormente não dão oposta, que é o projeto exatamente da Mixing Preopener. Mas, por mais que seja uma política para além da função social, ou seja, por mais que seja uma política que tenha a ver com a função social da propriedade, ela também se coloca para além, porque também é uma política voltada para a sustentabilidade, e é uma sustentabilidade não só social, mas também ambiental. Um elemento importante que nós podemos pensar é o uso dessas fontes alternativas de energia de menor porte. Não só essas enormes usinas hidrelétricas como as que nós temos no Brasil, mas pequenas fontes, principalmente valorizando essas alternativas. Não só isso que nós temos rebatido no Brasil, que não se viabilizou nos últimos anos, que é, por exemplo, as minis usinas hidrelétricas, mas, sobretudo, essa lógica que é mais monofamiliar. Essa coisa que nós podemos pensar que é, por exemplo, a quantidade menor de placas fotovoltaicas produzindo energia, e isso o Estado pensando em como assessorar esses proprietários imobiliários que resolveram fazer alguma conversão. É claro que no Brasil nós temos, no caso de São Paulo em particular, já algumas possibilidades, por exemplo, os proprietários venderem a energia que sobra para as concessionárias e usarem o que é a mais para outras residências com o mesmo proprietário. Mas isso ainda é pouco. Nós podemos pensar em outras fontes de incentivo para o uso dessas fontes alternativas de energia de menor porte. Um outro elemento importante é o tratamento dos resíduos, tanto para a geração de energia como de subprodutos em geral. E outro elemento importante é a valorização dos espaços públicos. Há ainda um elemento final que eu queria pontuar como necessário, que não é algo que eu vi numa experiência francesa, já passei dos 20 minutos, me desculpe, mas uma das coisas importantes que eu tenho pensado é exatamente a necessidade de captação de água nas residências. Nós estamos falando de um uso urbano que requer necessariamente, na perspectiva de uma nova cidade, muito mais verde, sobretudo na lógica da sustentabilidade, muito mais verde, muito mais biodiversidade, mas nós não podemos esquecer que a água na cidade é muito cara. É muito cara como benefício. Ou seja, nós captamos uma água, tratamos essa água, limpamos, glorificamos e depois usamos com plantas. Esse é um equívoco. Então, captar as águas de chuvas é algo que nós deveríamos ter como projeto. Como um projeto governamental, como um projeto de Estado, mas também como um projeto na perspectiva do cidadão. Então, nós termos menos impacto no uso dessa energia que é tão custosa para nós. É claro que ainda não está no preço europeu, mas mesmo assim é algo que nós deveríamos pensar com cuidado, sobretudo num mundo em que nós estamos vivendo cada vez mais déficits. como é principalmente o caso da metrópole paulistana, nós tivemos aí dois anos bastante complicados. Desculpe, minhas amigas, mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Aplausos. 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 ambiental, muito voltado para os safados ecológicos. Então, o espaço para a proteção ambiental não era urbano. A questão ambiental não se localizava nas cidades. Uma segunda fase do ambientalismo, quando a gente faz a virada para a gente começar a discutir os movimentos sustentáveis, a gente começa, a partir do nosso futuro comum, a gente começa a discutir a relação espaço e tempo e o termo desenvolvimento sustentável, ele vem ampliar essa visão só que era da proteção de áreas específicas, a questão ambiental se amplia e das áreas restritas aos centrais ecológicos, a gente passa por uma dimensão mais global. Com essa ideia de que o desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado com a ação humana sobre o planeta e com o nosso alto índice de urbanização, a questão da urbanização é inserida na questão ambiental. O ponto de vista da urbanização e a relação do meio passa a compor a pauta do debate sobre sustentabilidade ambiental humana. Então, estamos aí num momento recente. Daí, só para lembrar alguns marcos históricos desse debate de cidade e meio ambiente. Então, lá é que o 92 todo mundo se lembra. Não sei quem nasceu aí recentemente, que a gente cedeu aqui no Rio de Janeiro. Então, já coloca a questão da cidade, a questão do meio ambiente na cidade. Agenda 21 destaca a promoção de assentamentos no ano sustentável. Então, a gente já está discutindo na relação meio ambiente-cidade. Na reunião da Habitat 96, tem a formulação da agenda Habitat e a questão de irregularidade e precariedade das situações populares, expansão de infraestrutura, saneamento, transporte, mobilidade, crescimento da pobreza, desemprego, violência, conflitos da terra já estão colocados. Então, as questões urbanas se abrem aí para a gente discutir a relação do meio ambiente-cidade. E, com isso, alguns pontos recomendados por essa agenda entram em questões que a gente até, aspectos que a gente até incorporou nos anos subsequentes. Decentralização e valorização do poder local, então a questão da sustentabilidade, ela está numa escala local, reconhecimento do direito à moradia, participação na formulação de políticas urbanas, conceito de infraestrutura pensado em vez de desenvolvimento sustentável e, principalmente, o reconhecimento dos assentamentos precários e a necessidade de reformulação das políticas educacionais que, com certeza, acho que a Laura vai tocar mais profundamente nesse tema. Então, na década de 2000, a gente tem, depois, o Rio Mais 10, um reconhecimento que o meio ambiente global está mais destruído e ameaçado do que a Rio 92, ou seja, a gente piorou muito, mas a gente não consegue estabelecer metas e acordos importantes para realmente sinalizar algum progresso em relação aos movimentos sustentáveis enquanto um acordo global. desse quadro é só para resumir o que estou falando. Então, a gente passa por proteção ambiental produzindo sustentável e a gente passa da ideia da proteção do setor ecológico no entendimento que meio ambiente e cidade são coisas dispares, ou seja, são os casos antagônicos, no entendimento que a cidade, como é o locus do desenvolvimento, ela é o locus da aplicação da produção da sustentabilidade ou de sustentabilidade. Então, tem um processo aí da proteção ambiental para os movimentos sustentáveis e a ideia do santuário ecológico para a questão ambiental urbana. agora eu vou falar muito brevemente o que alguns autores pautuam como sustentabilidade, como desenvolvimento e mais o que os urbanistas estão tratando a questão urbana ambiental. Bom, então, Constanza, lá em 91, fala que sustentabilidade depende da escala e da relação tempo-espaço. se depende da relação tempo-espaço, cai como uma luva no planejamento urbano, que são as duas escalas que a gente trabalha enquanto planejamento urbano, que é a questão do tempo e do espaço. A gente vai planejar, não tem como ter, a gente falar em sustentabilidade se não tiver uma base territorial definida e o planejamento em relação ao tempo. E daí, essa relação depende de sistemas econômicos que tem uma resposta bastante imediata, para os sistemas ecológicos que o tempo é mais lento. Então, esse é o conceito de sustentabilidade. Inácio Sacks, também um ator bastante conhecido, ele fala que não tem sustentabilidade sem as dimensões do desenvolvimento, sem a sustentabilidade do desenvolvimento, que é social, econômica, ecológica, espacial, e aí ele defesa bastante e determina que espacial para ele é o equilíbrio entre o rural e o urbano e o cultural. Então, não dá para falar de sustentabilidade só através da dimensão espacial, mas ela tem essas cinco dimensões. Bom, e o conceito de desenvolvimento? Que também, se a gente está falando sobre a vida do desenvolvimento. Então, eu não sei, em 2000, aquele que eu não disse de ano, ele fala que desenvolvimento está muito vinculado a liberdades reais. Então, não existe desenvolvimento se a gente tiver pobreza, tirania, carência de oportunidades econômicas, distribuição social, negligência de serviços públicos e intolerância ou interferência de estados regressivos. E indica claramente que os parâmetros do desenvolvimento não são crescimento econômico, aumento de renda, consumo individual, avanço tecnológico ou modernização social. Isso são apenas características meio e não desenvolvimento. Nem está falando desenvolvimento sustentável. Ele só está conceituando o que seria desenvolvimento. Por outro lado, lá em 80, antes na reunião da ONU, Nosso Futuro Comum, o documento Nosso Futuro Comum, também elenca vários sistemas políticos, econômicos, sociais e coligrados, sistema de produção que respeita a base ecológica, tecnologia com novas soluções, sistema internacional de padrões sustentáveis de comércio e financiamento, um sistema administrativo flexível. Então, a partir dessas, do conceito de desenvolvimento, do conceito de sustentabilidade, o documento da ONU, Nosso Futuro Comum, ele não avança como sem avança, mas ele tem entendimento que o desenvolvimento sustentável abarcaria essas questões. Bom, agora vamos entrar nos urbanistas que estão olhando a possível sustentabilidade na cidade. A Emília Maricato, ela fala, um livro bastante interessante que ela fala que foi dedicada para a graduação, que a cartografia da exclusão ambiental é a mesma da exclusão social, jurídica, educacional, profissional e cultural. Ou seja, a hora que você vai mapear aonde está a exclusão ambiental na cidade, é, é o mesmo mapa da exclusão social, da exclusão jurídica, da exclusão educacional e da exclusão cultural. Então, a exclusão ambiental urbana, ela, ela, ela faz parte do pacote aí, do combo, né, onde outras, outras exclusões vivem conjuntamente. e Barguerle, também, logo, ainda, antes dos anos 2000, ele fala que o diferencial do desenvolvimento sustentável é a procuração das dimensões sociais, políticas e culturais que não se encerram na degradação do ambiente físico e biológico. Então, já tem uma crítica clara que tratar meio ambiente e cidade não dá para ser, principalmente do ambiente sustentável, não é só a base física e biológica, né, então, isso seria um equívoco. Já tem uma crítica antes do ano 2000. Então, nesse sentido, fechando esse grupo aí de atores mais recentes, o que a gente pode concluir, né, não há desenvolvimento sustentável com exclusão social. A presença desta, ou seja, da exclusão social, denuncia a ausência do desenvolvimento sustentável. Então, o entendimento da dinâmica urbana também para explicar a questão do plano ambiental. Bom, tem um autor já falecido, demógrafo, que está no campo, que eu gosto muito da minha rua, que ele coloca a questão da capacidade de suporte, ou seja, a noção de sustentabilidade implica numa necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida e equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento com respeito da capacidade de suporte. Quando é colocada a capacidade de suporte, é uma questão que indica que tem um limite, se a gente for pensar em cidade, de crescimento urbano. A questão colocada é, se desenvolvimento sustentável tem que respeitar a capacidade de suporte, a capacidade de suporte é dada, é limitada. Então, se essa é uma questão a ser considerada, a gente também para a cidade tem que ter um, que isso vem no meio físico, mas que ela tem um limite. Outro texto extremamente conhecido é do Henrique Serral, que ele, numa tentativa de identificar esses vários discursos sobre sustentabilidade ambiental urbana, no texto do 99, ele fala, olha, tem muita gente falando de sustentabilidade ambiental urbana até isso, tem várias nuances. Tem um grupo que fala da representação técnica do material da cidade, ou seja, a sustentabilidade urbana é baseada, ela só é possível através do modelo de racionalidade energética, a ideia do metabolismo urbano, do que entra energia no que sai, o modelo do equilíbrio metabólico. Então, são, é uma abordagem que a sustentabilidade urbana está voltada muito através da questão técnico e material da cidade. O outro grupo da cidade como espaço de qualidade de vida. Então, a sustentabilidade na cidade está muito vinculada à cidadania, à preservação do patrimônio, o modelo de preservação de qualidade de vida, de vários aspectos que proporcionam a qualidade de vida. e um terceiro que é muito mais voltado às questões desse seminário que é a questão da eficiência e da legitimidade das políticas urbanas. Então, a política urbana sustentável ambientalmente na cidade, ela tem que apresentar um modelo de eficiência e um modelo de equidade. E agora, a gente tem esse texto de 1999, até de 2016, a gente tem vários e outros arranjos. Bom, a Raquel Monique vem e pega na carne ainda, o tipo dela, da questão de onde está a sustentabilidade ambiental urbana. Ela fala que não é possível pensar uma política ambiental urbana sem relacioná-la imediatamente a uma política social, pois a equação urbana-ambiental das nossas cidades é absolutamente conectada com o tema da exclusão social. Ela reforça aquela visão da exclusão social. E avança. O enlace entre a questão ambiental e a questão social se dá, sobretudo, através do funcionamento dos mercados imobiliários urbanos. Ou seja, se eu não mexer no mercado imobiliário urbano, o que eu estou fazendo é maquiagem. Então, eu posso estar esverdeando a cidade, você tem outras questões mas a gênese da questão está nos mercados imobiliários urbanos que eles estão profundamente em relação com a gente que a cidade tem com o mercado imobiliário, é um motor da direção social e, portanto, isso está vinculado a tratar uma política ambiental urbana e não tratar o mercado imobiliário que estão enxergando o gelo. O seu etono Mota, ele não vai, o livro dele é bastante utilizado na engenharia, né, Mota? Utilizamos até hoje, ele não vai falar de desenvolvimento sustentável, mas ele fala que as ocupações do solo urbano devem ser planejadas a partir das espécies geológicas, georafológicas, climáticas, hidrológicas, e a questão da massiva geográfica que também é extremamente forte nesse discurso do que, como que a gente pensa um planejamento territorial urbano sustentável. E daí, de novo, a Raquel fala o seguinte, se a gente tratar a cidade como um diálogo puramente técnico, ou seja, só pela base fisico-territorial, no qual a função da legislação urbanística, ou seja, pelos vetores, da educação e outros, planejamentos aí da nossa cidade, seria apenas estabelecer esses patrões satisfatórios de qualidade, ou seja, qual que é o padrão de relação de herborização por habitante, por exemplo, o limite aí para ser uma cidade sustentável. Ou a gente trabalha só com os patrões, fica a Raquel fala, eu estou ignorando qualquer dimensão dos conflitos, de novo, a importância de trabalhar com conflitos no mercado imobiliário. Bom, para terminar, o último texto que já está evoluindo sobre os conceitos que é transsustentabilidade ambiental urbana, a Luciana Ferreira e o João Itaquerra, eles prepararam um texto para a discussão da R$ 20,00, e ele falou assim, olha, tudo bem, a discussão da sustentabilidade urbana passa pela exclusão social, isso é importante, mais os padrões da classe média e classe alta, ou seja, o padrão que a gente tem de urbanização, mesmo uma cidade que não tem favela, que não tem pobreza, que está bem, que está rica, isso também é sustentável, e principalmente falando dos condomínios, da forma segregadora que a gente tem urbanizado nossas áreas mais ricas principalmente, então a gente tem segmentação da maria urbana, segregação espacial, restrição da diversidade urbana, exatamente o que pode apresentar, a questão do espaço privativo e a prioridade absoluta do automóvel, então tem a gente discutiu uma década a questão do problema ambiental urbano, muito da exclusão social, mas calma lá, o que a gente está produzindo produzindo tanto urbanização para a classe média e alta, também é extremamente impactante, então é um sustentável, então é um dos textos mais recentes, isso aqui, só para ilustrar um pouco essa última fala do João e da Luciana, faz parte de uma pesquisa que se encontrou lá no Alicante, que eu estudo todas as leis de parcelamento das capitais brasileiras, e os primeiros dados em todas as capitais a gente parcela o lote através de formas fechadas, ou seja, condomínio horizontal virou a única forma de parcelamento das cidades, só para ilustrar o que ele está mostrando que ele sustentou. Bom, passando rapidamente agora, os discursos sobre sustentabilidades, eles apresentam duas abordagens, uma que é muito voltada para o impacto físico-territorial, ou seja, na hora que eu vou analisar o impacto, os impactos relacionados à base física-territorial, e o outro com uma visão mais socio-urbanística. Então, os impactos físico-territoriais, então é uma visão mais pragmática. Então, influenciado muito pelas engenharias, pela engenharia ambiental, uma ciência bastante nova, importante, então, solo, água, drenagem, às vezes, as polições hídricas do solo. Então, como que eu trato esse impacto? Eu identifico, mensuro, compenso, mitigo, tento mitigar o impacto. Então, realmente, é um olhar sobre o impacto ambiental bastante mensurável. que você consegue identificar, mensurar, como que o compenso, como que o mitigo, então, é quase que palpável. Então, as políticas públicas em relação a isso, elas têm uma abordagem. O impacto socio-urbanístico é onde a questão social é chave para isso. Então, é a vulnerabilidade ambiental, as condições de moradia, até o direito à cidade. Então, é uma visão do impacto ambiental de uma outra natureza. A reunião desses dois impactos, dá para a gente entender que o problema ambiental urbano está fundamente vinculado ao social e agrava mutualmente. Então, o que acontece sobre esse leque de opções, esse cardápio de discursos e de visões sobre o que seria a sustentabilidade ambiental urbana? Então, eu classifico que a gente tem duas grandes correntes. Uma corrente que é a sócio-urbanística ambiental, ou seja, os problemas ambientais são de natureza sócio-política e elas tendem muito ao antropocentrismo no discurso da sustentabilidade. Não existe sustentabilidade sem inclusão social, sem as questões mais complexas do sistema e da dinâmica de funcionamento da cidade. Uma outra visão que é mais técnica e idealista, ou seja, você tem uma visão positivista, você vai mensurar os impactos no meio físico, biológico, a ação antrópica é dada, ou seja, é um fato dado e daí você vai tentar corrigir ou mitigar por meio de conhecimento técnico. Então são duas maneiras de você, principalmente o que a gente vê das visões sobre a sustentabilidade humana, é da gente conceituar e tentar respaldar teoricamente para fazer as políticas públicas. De maneira geral, a abordagem técnica positivista tem de isolar o meio físico e biológico da dinâmica socioeconômica. Então eu estou olhando lá o meio físico e biológico, eu não vou discutir, nem vou interferir e nem vou ler a questão da dinâmica socioeconômica na cidade. Por outro lado, a abordagem socioeconômica tende a descolar a dinâmica da base territorial finita de agnosticado e monitorado. Então é toda uma leitura de que essa abordagem socioeconômica é mais complexa, tem a ver com questões sociais, questões econômicas e ela tenta se descolar um pouco da base territorial que essa é que ela é finita, ela é da capacidade de suporte. Então, de certa forma, nenhum ignora a importância da outra, se reconhece, mas tais abordagens como políticas públicas e principalmente na regulação do território distintas, isoladas e até conflitas. Diante disso, já está acabando, a questão aumenta hoje, ela tem um cenário da necessidade de enfrentamento desses parques ambientais e urbanos, tentativa de inclusão da questão ambiental nas políticas públicas, tem uma tendência também de busca por cidades sustentáveis e criativas, que me arrepia até o fim da coluna, porque é muito assim, tem uma forma, tem um modelo que você vai lá e vai aplicar. Daí, Curitiba é a nossa sempre na vitrine, então a ideia da sustentabilidade como marketing e também agora recentemente a gente tem essa entrada de discutir a sustentabilidade urbana através do retorno e valorização para o espaço público. Então, o que permanece na pauta? A gente está, lembra, a gente discutir uma cidade sustentável ainda está na pauta desde antes do ambientalismo. a expansão urbana ditada pelo mercado, fragmentada pelo canal horizontal e em baixa densidade. Dá para a gente discutir essa sustentabilidade com esse padrão? A relação urbana e rural, não utilização da infraestrutura instalada. Recentemente, a gente tem crise de água e abastecimento. Não tratamento de esgoto, segregação sócio-espacial, planejamento urbano verso dinâmica da gestão, que é 4 em 4 anos. O planejamento que vai ser hidrográfico é a recuperação de rios urbanos. Isso foi, é uma questão que tem sido abandonada. Tive muito frequência décadas atrás e agora está abandonada. E o pior, que é a banalização do discurso da sustentabilidade. Então, agora, isso é o Minha Casa Minha Vida, isso aqui é Recife, Recife, Minas Gerais, Rodanel, São Paulo, Franca, Franca, Franca. Então, algumas questões para os debates. De que sustentabilidade estamos nos referindo na formação de políticas públicas? Quais as dimensões tratadas? Quais são o alcance das suas limitações? Quais as políticas necessitam de integração para o planejamento ambiental bom? Quais são os instrumentos que a gente tem nessas políticas, os indicadores? Como implementa? Como avalia? As políticas públicas e urbanamentais estão sendo planejadas? E, principalmente, quando são planejadas? Elas são preventivas? Elas são mitigadoras ou elas são compensatórias? E quais as questões específicas do planejamento de uma cidade sustentável no interior? não somos metrópoles. Então, se a gente for pensar em sustentabilidade da Franca, o que a gente está falando? Eu acho que a minha fala é meio para a gente pensar do que a gente está falando. Qual que sustentabilidade é essa? Enfim, essa deu uma discussão muito grande. Então, é isso, gente. Então, o meu contato aqui, a minha Gisela, e eu queria fazer um convite que é um esforço que eu falo para as escolas e para as faculdades do interior se unirem para a gente saber o que está acontecendo. A gente tem um grupo que agora juntei com o Real que se chama Teio Urbana e que a gente tenta divulgar tudo o que está acontecendo, não só em São Paulo, mas as discussões, os debates sobre a questão do Urbana, principalmente no interior e também agora a gente abre um canal para vagas de emprego no momento de crise sobre esse assunto. Gente, obrigada. Aplausos Para todo mundo, muito obrigada a todos que estão presentes. A partir, então, da organização do seminário, eu agradeço muito o Eduardo Ferreira também para o convite, também a todos os colegas presentes, a todos os colegas a todos os colegas, 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 também sempre vou conhecer com os colegas novos de proteção, o Dr. José, e rever a própria Gisela, a gente vê a mesma geração, a gente vê como a gente está juntas, construindo e crescendo aí, sabe, o tanto de dúvidas para as nossas pesquisas e também para a contribuição para a construção de um território mundial possível de viver, né, então eu vou tentar reagir, ao mesmo tempo também com os colegas, o José da Gisela, eu vou colocar aqui, foi muito bacana, tem uma simplicidade interessante, né, dessa questão do mundo a partir de um país do capitalismo central, que é a França, e essa reflexão teórico-metodológica super grande que a Gisela nos traz, e eu vou trabalhar essas questões na política setorial e nacional e no plano que eu tive a sua articulação, mas eu vou dar a licença de colocar uma outra dimensão que vocês vão ver, eu vou trabalhar a habitação e cidade no Brasil, uma relação quase sempre desprezada na promoção estatal, tanto de política urbana quanto de política habitacional, que a gente acredita que a política urbana é o que querer ser o grande carro-chefe, e infelizmente o que a gente ter assistido no Brasil o tempo inteiro rapidamente colocar para vocês é que a habitação é sempre a primeira coisa que os governos buscam promover e deixar todo o resto sem a implementação, sem a efetiva construção do que é a cultura urbana, do que a gente entende como cultura urbana plena, não só padrão urbano de lote com casinha ou com prédio, mas com uma vida em que todo mundo possa se desenvolver de acordo com a sua tendência pessoal, coletiva, de imunficiência. Então, eu vou, eu fiz um percurso metodológico com a periodização para contribuir um pouco também do ponto de vista de perspectiva histórica brasileira, construir, eu estou muito interessada a partir do presente, que a Gisela já colocou a questão do programa vigente de habitação no país, que é o Minha Casa Minha Vida, partir dessa problematização atual e procurar a história, origens, vamos dizer, do que nós estamos vivendo hoje, como é que nós tivemos um problema, demos alternativas e voltamos a ele inclusive de uma maneira, é uma recidiva, inclusive, usando a linguagem até muito fina, que não tem muita linguagem própria, porque é interdisciplinar, como se fosse, enfim, tem uma piramonia, você tem uma alternativa, pronto, mas volta, tripla. Por quê? Então, eu vou tentar contribuir nesse debate. Eu coloco aqui até 30, o que nós tivemos de ação em habitação, através da extensão do liberalismo econômico, do império para a república velha, considerada república em um modelo retista de produção, onde a terra era privada, os recursos eram privados, a habitação coletiva precária de anuguel era promovida privadamente, era uma habitação unifamiliar de empresa também, as vilas, a demanda trabalhadora era dispersa ou então empregada com leis absolutamente desconsolidada, como a gente vai ver, e a urbanização centro e primeiro cinturão de loteamentos, nós tínhamos uma cidade praticamente compacta. A partir de 30, o que mais me interessa, por quê? Porque vocês vão perceber, e eu explicitamente coloco, que a nossa questão não está no campo do consumo. Eu vou com a Mari Cato nessa linha. a nossa questão está no campo da produção. Então, nós estamos muito procurando soluções em política pública, em política urbana, em política, em desenvolvimento, em setorial, e quando a nossa questão é uma questão de modelo de desenvolvimento, dentro do modo de produção capitalista. E aí, quando o Naveio Mundo coloca 100 anos de produção aplicacional no Brasil, nesse campo, o percurso maravilhoso que faz e agora com vários colegas lançou pioneiros e mostrou-se 100 anos, esses 100 anos, no fundo, eles são 100 anos de produção estatal, mas pressionado pelo capital. O Estado não assumiu a política pública de educação, porque só a massa urbana trabalhava na educação de casa, mas o Vargas, ao dar o golpe em 30, e assumindo o governo provisório em outubro, de 30, ele assume a habitação como um problema político estatal, porque a sua revolução, foi uma revolução liberal, apesar de depois ter traído com a lista dos liberais, mas ele faz uma revolução que ele implementa uma ideia de desenvolvimento a partir do que, não sou eu, eu sou economista, eu sou ele, eu também acho que é economia explica tudo, mas acho que é muito importante a gente tratar do projeto reformou, com os nossos governos nos últimos 100 anos, e implanta no Brasil uma ideologia do desenvolvimento e aí eu me apoio para alguns autores, como o Bastos, Sonseca, e pessoas que eles convidaram para o livro que está aí na bibliografia que eu vou deixar para vocês, dizendo que essa ideologia se baseou e pelo menos até 64 em industrialização, intervencionismo estatal para o crescimento nacional e nacionalismo com nuances, com matizes, claro, então é uma conjunção que vai sendo matizada e aí nós temos esse primeiro período do Vargas, 30, 34, provisório, depois tem essa eleição indireta com a Constituição, 34, 37, ainda tem uma certa democracia super paternalista, mas em 37, 45, se implanta o Estado Novo e aí realmente se expande a aberturação como política estatal, mas é uma política estatal super específica porque não é para todos, não é universal, ela é uma política de domínio autárquico porque ela é feita para demanda sindicalizada autoritariamente no Ministério do Trabalho ou no Ministério do Comércio através dos institutos de aposentadoria e intenção, dos sindicatos oficiais considerados pelos Estados Unidos. Então os recursos também eram autárquicos do trabalhador, então aquela coisa da extração do recurso do trabalhador pelos IAPs, a habitação era de caráter escalar, tinha uma grande escala, ou seja, era produzida em massa porque a demanda era massiva também e aí nós conseguimos ter conjuntos contextualizados, conjuntos que trabalhavam o doco e a casa e várias dessas duas tipologias de uma maneira contextualizada, não eram tão grandes e eram destinados a esses sindicalizados. A urbanização periférica de crescimento metropolitano em algumas cidades como São Paulo e o Rio de Janeiro estava em curso, era a grande Rio e a grande São Paulo, mas se combinou com o preenchimento da urbanização. Então, do ponto de vista disso que é o técnico material, foi linda essa divisão muito grande e agora eu posso dizer que é uma coisa meio uma palestra entre eles. Então, essa questão técnica e material, da infraestrutura, da otimização do território, ela tinha uma característica, eu peguei essa foto porque me parece muito bacana, de Santo André, um conjunto assinado, Carlos Federico Ferreira, então, é um cara que estava dentro de uma cultura técnica técnica com uma amálgama num projeto nacional-varista. Então, essa questão de nós termos tido um projeto nacional, isso não é de menor importância e hoje nós estamos um pouco apaziguados na historiografia por esse período, que é um período muito duro, e nós conseguimos desvendar certas virtudes e também os seus vícios, evidentemente, mas esse tipo de conjunto que nós estamos vendo na tela é um conjunto que foi possível porque a cultura técnica defendia uma ação sobre o território que fosse respeitosa com ele. Mesmo vocês vendo nessa historiografia da sustentabilidade ou da questão ambiental que a Gisela nos traz, ela começa em 60, em 34, em 30, em 40, em 50, isso ali ainda é uma questão da cultura urbanística e arquitetônica da cabeça desses caras que se formaram e foram para a Europa, estudaram, tinham um ideário, a questão da cidade de Jardim, enfim, não importa muito, mas essa ideia do território ser um território conjunto, arquitetura, ambiente e urbanismo está muito presente. Muito bem, saindo Vargas do poder em 45 e com esse interregno urdo que é Dutra de Vargas, então eles se dividem dos nove anos de 46 até 54, quando desaparecem fisicamente, mas eu tenho uma defesa de que esse projeto vai até 64, esse projeto desenvolvimentista e também aí eu me baseio em um outro economista que é o Ricardo Guilchovski que diz que de 30 a 64 ocorreu um ciclo ideológico do desenvolvimentismo onde, aliás, quando, de 30 a 45 nós temos todas as origens e a ampliação desse projeto nacional baseado na questão do desenvolvimento e que realmente nós tivemos um período que vocês vão ver logo mais que foi do auge do desenvolvimento então até de 46 a 54 isso está se consolidando com a democracia populista descentralização estadual das políticas de habitação porque o Dutra não banca a centralização da Fundação da Casa Popular e permite que os estados lancem os seus próprios órgãos de habitação mas a terra era pública também era autárquica mas vinculada à questão pública recursos públicos autárquicos também eram pequenos e grandes conjuntos de blocos de casa a demanda era local e aí continuamos com a urbanização periférica mas não nessa dispersão ainda vamos dizer numa construção da cidade com um pouco de preenchimento da urbanização que é o mesmo tipo de conjunto que eu mostrei atrás então aqui o auge desse desenvolvimento seria o período do José Mucubi-Tchek até 60 com Brasília inclusive na discussão sobre o auge do produto que é o projeto moderno no Brasil nós temos um autor que é o Adriano Orelic que defende que Brasília é realmente um auge até cresce aí depois a gente tem uma caída desse projeto e faz muito sentido quando a partir de 60 na política nacional a gente também tem uma outra tomada de posição o Bioshoff que disse que o Jambu teria a partir de 62 iniciado a construção de um novo desenvolvimentismo mas de caráter reformista social que foi abortado pelo golpe militar nós poderíamos ter tido uma quarta um quarto ciclo de desenvolvimentismo se nós tivéssemos tido correlação de forças para manter um projeto com as reformas que estávamos construindo durante os pouquíssimos meses e ficou jogo no poder com o golpe militar de 64 essa ditadura que dura 21 anos que é impressionante que o Brasil tenha aguentado uma ditadura por 21 anos se formou toda essa política habitacional ela muda muito institucionalmente porque os militares reorganizam o sistema efetivamente criam o que já estava ali talvez no ideário que não chegou a recorrelação de forças que é um banco o banco hipotecário que estava lá numa previsão ele realmente se ativa com os militares porque é o Banco Nacional da Habitação ele tem recursos orçamentários se torna um sistema de financiamento habitacional e as operadoras locais foram as coadas então aqui é muito bacana falar disso num lugar que é regional porque as coadas tem um caráter regional tem um caráter local ou metropolitano que é uma região também afinal de contas e muitos fica uma confusão sobre se os militares eram ou não desenvolvimentistas e tudo mais e me parece interessante eu estou muito na linha de um companheiro da Gisela lá na Unicamp que é o Marcio Pochner que ele está trabalhando na linha de que durante todo o período militar esse desenvolvimento que foi autoritário houve uma modernização nessa base técnico-material estrutural noviarista enfim de energia geração de energia etc mas ele já não tinha o caráter do projeto nacional anterior então ele vai declinando totalmente o projeto nacional de base de desenvolvimento efetivo com o desenvolvimento social evidentemente não porque nós não tivermos isso durante o período militar se esgota então totalmente quando chega a 81 Marcio Pochner diz que realmente está totalmente acabada essa questão do desenvolvimento e daí nós teríamos tido as décadas perdidas aí mas no período do BNH e das novas me parece muito importante a gente fazer de novo esses cinco critérios aí das políticas para a gente não misturar o que está acontecendo hoje então é uma tendência muito grande de comparar o que está acontecendo hoje com o que aconteceu no período da vigência do BNH era Coaves toda terra de construção desses conjuntos era pública e as Coaves autárquicas autônomas compravam elas faziam uma escolha de compra evidentemente nessa política urbana que era vetor de urbanização e de valorização evidentemente elas tiveram uma escolha de compra de terras muito distantes do centro consolidado e das anéis em consolidação então para quem aqui é de Bauru Iberão Preto de Campinas Bauru Bauru de Campinas Santos São Paulo são as primeiras cinco quatro que eu estou estudando todas essas terras públicas eram fronteiras de expansão do capital como fala Ivone Malt a periferia como fronteira de expansão do capital e o Estado bancando essa questão da fronteira de expansão de capital era pública todos os recursos eram públicos a escolha do parcelamento para a habitação era pública os editais de licitação todos eles saíram das coaves era oferecida a terra pela coave a habitação tinha um caráter massivo pela demanda e aí vários autores aparece a questão da legitimação do regime há uma tentativa realmente de se legitimar pela produção de massa de habitação a demanda se inscrevia na imensas filas juntas com aves mas a urbanização agora já não tem nada de central ela é periférica então nós temos essa imagem é impressionante ela estava sendo um arquivo histórico acabou? sim no ano de lançamento da minha casa minha vida essa imagem começa a aparecer em focar em trabalho em art em PowerPoint porque essa é a imagem da cidade Kennedy que na América Latina tem um monte de cidade Kennedy inclusive desse programa que vocês estão vendo na legenda que é a Aliança para o Progresso que eu não vou entrar aí em toda a questão do imperialismo da guerra fria da questão do União Soviética dos Estados Unidos e esses dois polos procurando captar para si os apoios para os seus postos que são diferenciados então esse é o lugar onde hoje é a Cidade de Deus no Rio de Janeiro e é incrível porque a gente vai ver isso de novo 45, 50 anos depois e aí nós temos esse tipo de conjunto essas imagens são relativamente recentes do meu último relatório para a PESC então à esquerda vocês tem Itaquera e José Bonifácio tem todo o empenho dos moradores em melhorar em pintar se condominizou tudo então não é mais a cidade aberta que a gente tinha nos grandes conjuntos é uma cidade que cada prédio tem o seu muro tem a sua portaria tem a sua campainha etc e aqui na direita o lugar totalmente é a quadra e Castelo Branco em São Paulo em Caracuíba mas ela não tem o mesmo nível de manutenção local porque ainda varia das comunidades dos grupos sociais que estão ali inseridos e quem comanda o lugar quem é dono do pedaço então a gente vê que Itaquera hoje virou inclusive lugar de copa do mundo então é outra coisa a dinâmica urbana faz outra coisa com os lugares mas a gente já pode perceber o que está sem tratar ocioso então não tem parque tem mato não tem creche tem área que está lá esperando a prefeitura fazer a creche até hoje então esse desprezo pelo que o senhor não sei o que falar mas é que sim esse desprezo pelos equipamentos pela vida em cidade que o Estado tem tido historicamente não só no Brasil em outros lugares mas no Brasil particularmente é visível e marcado na questão ambiental desses conjuntos aí é Santos nós estamos vendo aí o Dali Coutinho que é todo na tipologia muito familiar vertical e é um lugar enfim a gente está vendo aí que é um canal que é o próximo que tem a planta disso lá no nosso localização então vocês veem a questão ambiental o que é a bachada o mangue os rios o oceano então é muito dramático e aqui a gente tem também as favelas que ainda permanecem ali em cima nas palafitas que é a marca também esse desprezo pelo equipamento do conjunto é também uma marca do seu coronário que é nem nunca é para todo mundo então sempre fica um monte de gente que continua em favela continua em altamente clandestino continua vivendo o mal no centro das cidades e curtíssimo tá e aí então nesse período a gente tem esse milagre econômico né que foi então organização autoritária essa ideia de crescer primeiro e depois disso gerou uma pobreza impressionante uma inseguridade na posse da terra uma insegurança também no trabalho mesmo tendo plano de habitação com plano de urbano com uma institucionalidade muito forte com o serviço federal de habitação e urbanismo que nem dura todo o tempo né ele se cria com o BNH mas dura 10 anos porque tem uma super crise em 73 né internacional e aí vira o jogo do que é o planejamento essa questão dos canos de desenvolvimento locais integrados que o Mauro deu uma tese belíssima né sobre o caso de Franca então quer dizer isso a gente pode complementar com o trabalho dos companheiros né então os projetos Cura que são os projetos de metrô as Coaves que tem o seu período de intensa produção decadência revigoramento tudo coincidindo com o que? com a questão da política econômica tá então a gente tem que entrar nisso aí pra gente entender um pouco por onde vai a questão do ordenamento do território né que me parece que é um termino o mais próximo possível do meu irmão do território a gente tem visado inclusive nos anos em São Carlos na revisão do diretor de 2001 a Hermínia Maricato que é uma mulher super preocupada com a questão do trabalho né ela sempre coloca a gente precisa estudar também o trabalho na produção internacional a questão tecnológica ela também faz as fases né que coincidem né com o revoguramento das coaves ou decadência ela diz que inclusive nessa queda de produção pós o devigoramento já é sinalzinho aí da ditadura que vocês estão vendo né até 86 quando se extingue o banco né há um colapso da renovação tecnológica e inclusive o mutirão aparece como uma possibilidade na continuidade de existência do PNH mas ele é extinto pelo Sarney em 86 ele não dá volta as outras alternativas e os extintos tá então esse resultado dessa política é que a indústria da construção civil que já vinha se fortalecendo consolidando desde 30 ela realmente arrebenta a boca do balão que é justamente durante o período de vivência do PNH que as empresas de obra e também de engenharia construtiva se fortalecem muito tá as grandes cidades ficam metrópoles mesmo os militares inclusive consideram oito cidades do Brasil de uma metropolitana nós podemos estudar isso no Brasil inteiro inclusive é um trabalho que é muito bacana se a gente começar a montar um trabalho desses em grande escala com várias unidades universitárias se produziu muito apesar de só em 21 anos se financiou 4 milhões e meio de unidades mas é financiamento foi produção aí porque eu ainda queria mexer nessa caixinha do PNH é financiamento então tem várias classes sociais com maior poder aquisitivo que também são financiados e intenso crescimento de assentamentos então a imagem diz mais do que minhas palavras tá então cidade tiradentes a gente vê o que é essa terra arradada vamos dizer assim esse ambiente arradado essa paisagem que se cria da terra a plenagem essa questão da padronização não é creio eu o que mais é o problema a ser enfrentado mas é a extensividade sem diversidade é o conjunto extensivo e não diverso porque não é exatamente a padronização porque isso era o sonho da cultura técnica moderna padronizar quem não permite isso é a instituição da construção civil que precisa ser tradicional para oferir mais um o Brasil na periferia do sistema como dizem muito bem nós não conseguimos avançar no novo desenvolvimentismo porque a gente está sempre ficando na periferia do sistema em produção de energia e em desenvolvimento das cadeias produtivas imagens e imagens localizações no município de São Paulo que está em vermelho apesar de termos do centro próximo ao centro algumas manchas de cerveja que são as quais a maior parte delas foram realmente na extensão a zona oeste a zona oeste depois a zona oeste que é onde está Carapicuíba e um pouquinho na zona sul esse é o conjunto do Itaquera que eu peguei no sul de caso em uma das minhas pesquisas esse conjunto tem 18.200 mil mas é uma coisa bacana que a gente vai desmistificando ele não é conjunto ele é uma soma de parcelamentos coisa que a experiência de parcelamentos da Gisela é uma soma de parcelamentos é lindo a gente estudar os editais de licitação e os aprovações em parçolo no caso de São Paulo porque a ideia de conjunto fica discursiva no fundo estão gerando cidades com parcelamentos públicos uma cidade com parcelamento público só que como a gleba é uma gleba só então tem uma questão crítica que é imobiliário da autarquia que vai se formando aos pouquinhos e tudo é conjunto do Amfás estou acabando então fotos aí de novo aqui uma foto do livro do artigo da Refinet do Altero que é a cidade de Tiradentes uma foto mais recente que aí a gente já tem a resiliência da que são os elementos naturais então a gente tem a cidadania mantendo o seu conjunto o seu bairro e os elementos naturais voltando porque mas assim é por conta da força de alguns elementos da natureza então temos algumas massas vegetais e é muito bacana esse trabalho deles que nos mostra para São Paulo como não foi um momento só naquele momento que a gente tinha mais emprego no centro a gente continua tendo mais emprego densidade de emprego no centro e os conjuntos habitacionais continuam nessa exclusão que a Gisela explicou também aí tanto do ponto de vista concepulado quanto do ponto de vista historiográfico essas décadas perdidas que são na economia são perdidas mas o Nabil Bolu que insiste em dizer que não foram perdidas para a construção de utopia então alternativas aqueles conjuntos então terra pública e privada recurso público de algumas prefeituras projetos com participação dos moradores os movimentos sociais de moradia agora são os grandes a grande bacia de pessoas devem trabalhar e preenchimento de organização e aí mutirões com diversidade tecnológica e arquitetônica isso é o Heliópolis uma grande favela de São Paulo a maior de São Paulo esse conjunto é um conjunto de 120 unidades enfim contextualizado que teve participação foi construído por empreiteiro então a gente não tem que demonizar certos elementos a gente tem que tratar a visão estatal como é que ela atua e aí para a gente ver o Minha Casa Minha Vida é totalmente diferente ele é um herdeiro do par o par deu super certo o plano de arrendamento presidencial é terra privada de origem com uma proposição privada incorporadora privada que oferece a Caixa Econômica Federal a Caixa Econômica Federal aprova aprova os recursos abre os recursos os construtores constroem vendem para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica aí sim pode comercializar para a demanda que é uma demanda municipal e é uma organização super dispersa aí em São Carlos rapidinho a gente vê são os par são quatro par tudo na periferia com esse tipo também de sensibilidade e sem diversidade inclusive ambientalmente são as questas que a gente em São Carlos tem uma formação super bacana que são questas e tem ali o Arquivo Guarani tem recarga e vocês veem onde está esse conjunto em cima das questas e o Minha Casa Minha Vida que despreza totalmente o plano diretor de São Carlos então a aprovação das áreas que são para fora do perímetro urbano que precisam ser urbanas para ser destinadas para o Minha Casa Minha Vida essas áreas são aprovadas na Câmara Municipal sem nenhum chamamento público massivo para a sua discussão então esse é o primeiro aqui estão as referências bibliográficas que eu vou deixar para vocês e isso aconteceu também nas outras quatro cidades ali de São Paulo que as coaxi promoveram e que agora o Minha Casa Minha Vida está para todo lugar e para acabar eu queria reagir mesmo com essa questão das saídas até já começando um pouquinho no debate com os companheiros porque eu estou na linha do Márcio Costa a gente precisa discutir o novo projeto nacional e essa questão de não aceitar de fortalecer o movimento social tem um cara fantástico que chama Michael Lowry ele tem um livro chamado Eco-Pé com o Socialismo e ele está trabalhando na linha de que é o seguinte a gente precisa tomar o nosso destino nas mãos fazer o que presta a gente continua fazendo o que está produzindo e o que não é bom mudar e criar novas possibilidades e tem um cara que é um historiador da arte chamado Luiz Marques que é da Unicamp também e produziu o seu livro da Unicamp um livro que se chama Capitalismo e Colapso Ambiental onde ele coloca que a partir da revolução industrial nós temos realmente um planeta que vai cada vez no caminho da extinção da nossa espécie não do planeta mas da nossa espécie e tem uma grande aceleração a partir do final da Segunda Guerra Mundial então essa linha que os colegas colocaram no começo aqui é muito importante e a gente precisa ir um pouco o que talvez o João Rita que era a Luciana da matriz insustentável não é do desenvolvimento do mundo é do projeto sócio-cológico o que nós vamos continuar produzindo da maneira como nós vamos produzindo a energia vai ser vai ser capitaneada por quem? pelo estrangeiro ou por nós? certo? quer dizer esse insustentável não é do desenvolvimento do mundo não é a cidade não é o mercado imobiliário se o mercado imobiliário é como ele é é porque ele está calcado num modelo econômico que o Estado brasileiro banca há séculos e pelo menos há dois pelo Império e República certo? então o que nós temos no mercado imobiliário é uma vigência do padrão capitalista da cidade como componente da produção capitalista claro que todos esses colegas que a Gisela citou na historiografia ou na teoria humana é claro que isso está evidentemente para todos mas tem que ficar mais claro porque senão a luta fica no consumo e a gente não vai discutir a produção eu me estendi desculpa mas também aí já falei a minha fala obrigada agradecer as falas dos estudantes e abrir para questões já tem algumas aqui mas a preferência é a do público bom dia eu sou de Sintoro trabalho em História Social e estou meio que assim uma decisão do que a gente e eu fiquei muito interessada na minha fala mas eu tenho expressões que eu me pergunto é o primeiro que eu disse que eu fiquei ligada com uma coisa que eu já vinha pensando mas como na meu campo a gente não tem muita lavoração a questão do cuidado que mostra os resíduos para transformar vamos dizer assim o lixo ou o resto em energia e aí a minha pergunta é qual é o custo disso a viabilidade humanitária desse processo e a outra pergunta eu acho que você tem que ver de uma forma em geral acho que a professora falou um pouco disso mesmo acho que mais por cima meu interesse particular não é esse culto social como como dela visora a população que de uma certa forma ela é quem está vivendo na prática todas as questões urbanísticas ou ambientais e como essas políticas ou tanto a questão da urbanização ou a questão do ambientalismo qual é a a possibilidade de participação social dessas esferas de discussão ou de implementação dessas políticas e se as pessoas de fato sabem disso tudo porque assim é uma coisa que eu vejo que a universidade produz muito conhecimento e há uma um intervalo muito grande de quanto isso chega à população e o quanto que as pessoas estão os mais livres no caso desses condomínios acho que é muito interessante será que as pessoas se dão conta disso será que as pessoas tem noção do que elas de fato estão consumindo e escolhendo quanto consumam então assim como canais de comunicação entre a universidade e o doce no geral se isso é pensado também como a população pode se apropriar dessas discussões sobre a questão dos prédios escolares e a gente percebe que parece que são feitos assim sem um estudo de localização de até acessibilidade dentro dessa questão da engenharia da urbanização e principalmente na localização deles também a construção física que ultimamente em São Paulo está verticalizando e isso causa a mudança como é que sou mais? Sebastião o diretor de escola uma outra questão sobre o Fernando que eu gostaria de chamar uma pergunta do Núria se tem algum tempo se eles titularam na França algum tempo de implementação existe alguma previsão das energias muito obrigado pelas perguntas são muito interessantes não sei se vou dar quantos responde se pudesse ficar mais arquitetônico mas de qualquer forma vou falar com isso é muito interessante a sua pergunta e ela tem vários elementos difícil até sintetizar todos eles de maneira rápida mas um elemento mais importante para a gente pensar em viabilidade humanitária desse uso dos resíduos na geração de energia primeiro a gente pensar que no caso francês está muito distante do que a gente viu no caso brasileiro então nós temos um primeiro parâmetro que é uma coleta seletiva então isso já facilita muito a triagem do que deve ser reutilizado daquilo que deve ser queimado para produzir energia essa energia geralmente não é energia elétrica desculpa eu não me traduzi bem quando eu falei é sobretudo uma energia para produzir um aquecimento da água e essa água aquecida vai para hospitais e vai para escolas então você vê que nessa perspectiva Sebastião dos edifícios escolares a realidade francesa tem pensado mais adequadamente é claro que isso já está por exemplo na eliminação do muro no uso dessas áreas de transição da escola para as residências como um espaço de uso público por mais que isso possa até parecer uma coisa que num certo caráter tem claro que o romantismo tem mesmo isso espaço mais bonito que um espaço de convivência de solidariedade mas é também uma apropriação da propriedade da terra melhor da sua função social então tem aí um caráter de luta contra a propriedade de uma certa forma uma instalação da não propriedade desses espaços que tem uma sociabilidade então claro que tem esse primeiro parâmetro que eu acho importante o segundo parâmetro é que a gente não pode quando fala em integridade econômica esquecer um debate que se constitui por conta de todo esse viés ambiental que eu não discuti para falar de sustentabilidade e que foi ótimo que a Gisela deu ponto de aprofundar intensamente que é como que surge a partir dos anos 80 também um debate dentro da economia que é todo o debate da reprodução do capital um debate de economia ambiental e aí que custo que se tem hoje para recuperar essas áreas de depósitos de resíduos sólidos é enorme é contaminação de aquifero é contaminação de solo então se você leva em conta tudo isso é muito barato ter uma indústria que vai querer mais em resíduos nós não estamos falando de duas, três toneladas não sei nem se são cem ou se são duzentos são duas mil toneladas por dia na metrópole uma coisa assim assustadora eu não tenho nem a noção de quanto que seja mas é algo assustador mas que poderia gerar uma quantidade imensa de energia e às vezes não só para aquecimento de água então que para nós aquecimento de água não é fundamental não tem tanto frio assim então esses são elementos para nós pensarmos nessa perspectiva que é o custo Sebastião no caso dos prédios escolares claro que as experiências das minhas colegas vão poder trazer isso muito melhor nós não temos experiências homogêneas no caso brasileiro no caso por exemplo de São Paulo com esses centros educacionais que foram gestados a partir do governo da Marta sobre isso eu não quero mais defender a Marta a Marta para mim ficou quase indefensável para a realidade metropolitana mas ela fez coisas na época que ela era do Partido dos Trabalhadores muito interessantes e uma coisa exatamente esses centros educacionais que tem convivialidade que tem um monte de elementos que nós não encontramos em outras escolas biblioteca anfiteatros então piscina é um outro espaço de sociabilidade e geralmente em áreas periféricas em áreas mais empobrecidas da metropolitana então isso foi um grande ganho no Rio de Janeiro também houve propostas interessantes também mas essa não é a generalidade a generalidade são usos de modelos homogêneos para distribuídos pelo Brasil todo eu já pude ir em escolas de institutos federais ou de universidades federais que tem o ensino de educação básica que são o mesmo modelo para o Mato Grosso o mesmo modelo para o Rio Grande do Sul o mesmo modelo para o Amazônia para o estado do Amazonas melhor então espaços escolares iguais para todos os lugares só que o ambiente não é o mesmo nós às vezes precisamos de um pé direito mais elevado por exemplo eu acabei de ir lá na região do Crato para dar um curso de ensinamento institucional entre a Ustria e a Universidade do Carlinho o pé direito acho que não chegava a dois e meio então já é super quente esse espaço não é um espaço adaptado para uma região tão quente como é ali a região do Crato então esses são elementos para a gente pensar que a arquitetura pode ser maravilhosa para São Paulo mas ela não é posta para o Nordeste do Brasil ela não é posta para o Amazônia então esses são elementos para a gente pensar nessa adaptabilidade e que as escolas elas devem ser plantadas em espaços maiores não é só espaço de sala de aula e da quadra de tênis ou de bôlei não é muito pouco isso a nossa educação tem que ser pensada num outro parâmetro muito mais diverso muito mais amplo e é claro que seria muito interessante que tivesse práticas de cultivo que tivesse a possibilidade de ensinar a pensar uma cidade com mais diversidade o tempo de implantação ainda Luiz Fernando para fontes alternativas de energia no caso o francês ainda não foi estipulado com os mesmos parâmetros que estão postos para esses países mais da Europa setentral Europa do Norte então pensando em 100% já há 20 30 anos mas já é uma proposta de aumentar a quantidade de usos de fontes alternativas de energia mas eu queria só relembrar que essas fontes de alternativa de energia não são de impacto zero ambiental elas são melhores isso significa que elas não são poluentes que elas não são degradantes e de todo o problema que nós temos no nordeste do Brasil com a instalação dessas hélices para a geração de energia óbrica que é um problema seríssimo não só pelo bagulho mas pelo impacto e a geração das próprias hélices que vão usar matéria-prima elas são enormes é todo um debate que a Gisela fez em relação a essas casas de condomínio também que usam espaços enormes várias suítes é o consumo de água então tudo isso é construção tudo isso é matéria-prima tudo isso é degradação ambiental é claro que nós temos que pensar no aproveitamento desses materiais e o que eles vão permitir de menor custo ambiental do que outras fontes de energia no caso francês há só uma tentativa de aumentar as fontes de alternativa de energia em relação às fontes tradicionais sobretudo o consumo do petróleo a queda do carvão e é por isso que o uso do lixo é tão importante o uso de resíduos sólidos é tão importante nessa perspectiva que você vê não é lixo não é para ser jogado fora é para ser reutilizado como uma fonte alternativa de energia eu acho que a origem das duas a resposta a origem da resposta que eu vou dar para a recepção para a mulher acho que passam aí pela mesma fonte a escuta social era importantíssima e eu acho que esse é o momento da gente pensar exatamente a gente está fazendo as eleições municipais a escuta social se faz imediatamente na escala municipal na escala do bairro até verificar como estão sendo essas campanhas atuais a escuta social ela só é possível eu acredito se a gente também quer falar quer participar quer quer compartilhar também a função do espaço do programa do programa então concordo plenamente com você acho que tem um conhecimento da universidade um foço entre a gente trabalhar com as pessoas de algumas questões algumas dinâmicas que se fala será que o cara vai consumir uma questão do barco específico será que as pessoas tem noção de quanto isso e qualidade de vida e sustentabilidade o que a universidade faz às vezes ela tem projetos de extensão que tenta se aproximar ou alguns projetos que tenta trazer essa discussão dentro da universidade mas é fundamental a gente também voltar a acreditar que a gente precisa ser juntado a gente está num momento de total descrédito falar o que então acho que é o momento da gente pensar mesmo quem possibiliria quais os candidatos mesmo da cidade que eu moro que possibiliria esse diálogo ou que está fazendo fez uma gestão de cima para baixo isso é fundamental porque senão como que a gente participa se você trabalha com disputa social você tem um cumprimento da possibilidade política urbana vamos dizer o descrédito você é perdido totalmente você faz a disputa social na pior maneira da política e acredito o que é a questão da qualidade dos edifícios escolares caíram muito veio uma pessoa de Jaú então a gente tem lá os prédios maravilhosos tem mais cem eu falei meu Deus aquela construção maravilhosa continua lá os grupos escolares que a gente são os que foram reconstruídos discutidos discutidos da manutenção da cidade o tempo todo se passa alguma coisa em um prédio daquele isso entra em discussão uma cidade tem que utilizar tem que abrir enfim eu acho que também passa pela questão da participação do efeito da política urbana educacional na cidade quem define aonde vai ser a escola como que é o projeto quanto custa isso então se também passa para a gente fiscalizar ou participar ou exigir uma explicação exigir um projeto apresentado antes a localização lógico quanto mais eu puder atender as áreas menos atendidas ótimo mas mesmo assim como que a gente como que um diretor da escola aceita um projeto que é implementado no município qual a distância que tem de participação qual o caminho qual a abertura que tem para discutir isso anos que vem a grande empresa contratada e coloque isso vinculando infelizmente uma pesquisa específica que o trabalho vai ser um ambiente então na hora que a gente vai parcelar o solo então a gente deixa lá áreas públicas para a área de lazer de sistema de lazer e a área institucional que é exatamente que vai receber a escola o hospital enfim antigamente o nosso problema na abertura de loteamentos é que essas áreas institucionais essas áreas públicas eram as piores possíveis ou seja com alta atividade com solo frágil e daí o projeto da escola que tem o mínimo não conseguia ser implantado naquela área então eu achava que isso era o máximo do problema das áreas públicas de funcionamento o que a gente tem hoje? a gente não tem mais área pública porque a gente não faz mais loteamento aberto a gente só faz condomínio então a gente está daqui para frente uma carência imensa das áreas públicas porque a gente não tem mais espaço de lazer que era a contrapartida do loteador e muito menos áreas institucionais então como falei restrei rapidamente aqui no quadro cada capital tem sete ou oito leis formas de fazer a condomínio horizontal fechado uma variedade enorme então ninguém mais loteia deixando a área pública ou eu vou deixar uma área pública na frente do mundo do loteamento que também começa um outro mundo então como eu vou colocar uma escola num arquipélago de loteamentos e aquela área pública então isso é um outro problema isso faz com que se o município tiver que comprar área pública ele tem que comprar uma área pública e medicalizar a escola é o que aconteceu então exatamente e a gente está e a gente está no mesmo padrão no mesmo caminho então a discussão por exemplo de como urbaniza a cidade dessa coisa de condomínio fechado que parece que é ah mas gente qual o problema ele pagou ele está lá o impacto disso as consequências isso isso eu concordo com a Daniela a universidade ela tem a obrigação de discutir o que uma ação pontual para uma permissão de alguma coisa acarreta por exemplo para a cidade o que o condomínio acarreta para uma cidade como que fazer uma uma escola verticalizada qual que isso implica isso na educação e daí a gente precisa dos saberes específicos se juntarem porque eu preciso saber de alguém na parte da educação o que é ensinar a alfabetizar uma criança no prédio vertical ou numa área pública numa planta horizontal né integrada na cidade então se eu passar a canceira e vou vai lá no quarto como que é essa o que implica isso então a gente precisa juntar essa a prática e esses outros conhecimentos acadêmicos para tentar pressionar e argumentar isso em audiência pública e em debate política para a gente tentar problematizar para que a participação a escuta social seja mais efetiva porque as coisas são extremamente inteligentes mas a princípio agora acho que eu concordo plenamente com a Rinalha a gente precisa respirar de novo tentar acreditar numa outra forma de outro país e principalmente sair desse descrédito dessa apatia que estamos bem desanimados mas agora é a hora a gente está aqui três semanas tem qual a sua proposta para a cidade asfalto asfalto quem precisa é meu carro não precisar muito obrigada pela assistência pelas perguntas que me dão oportunidade mais uma oportunidade de ouvir um pouquinho as ideias e eu conheço a França do Fernando aí realmente é um diálogo com o Julio César eu não posso te atender na sua questão mas o que a Daniela e o Sebastião colocam eu creio que é possível fazer uma articulação de reflexão vou começar pela primeira coisa que sempre me aparece que é o conhecimento da história então nós estamos numa universidade onde a Unesp tem tradição e nós precisamos ampliar o entendimento dos processos brasileiros nos quais a sociedade a grande massa de sociedade ficou de fora de fora totalmente todos os processos e aí tem um livro que eu não li ainda eu tomei contato ele nem é novo ele é de 87 é novo não é 87 que eu tomei contato recentemente até dando uma aula de coagulação com um colega que é fantástico que é do José Moírio de Carvalho que chama Os Bestializados o Rio de Janeiro e a República que não foi onde o Carvalho coloca o seguinte todas as decisões macro que o país viveu a grande massa popular ficou de fora não sabia o que estava acontecendo não é a República eu falo com os meus alunos falando das repúblicas o que é república para a Latinoamérica que a independência desistente chegou com a República e nós somos república parece que é uma ficha então nós temos um sistema educacional que não forma para o conhecimento é o conhecimento de si o conhecimento da nação é o conhecimento de si então nós temos um descolamento do desconhecimento de si da nação isso é muito sério nós temos um papel muito forte nisso daí inclusive estender isso para a sociedade que não está dentro da sala de aula porque não tem oportunidade de estar dentro da sala de aula então é uma é uma questão importante de pensar o que é escola mesmo tá porque essas perguntas estão muito vinculadas querido eu então no no governo do Vargas nós tivemos uma figura que chamava Nísio Teixeira tá e ele teve uma proposta de escola parque escola articulada com o conhecimento do indivíduo criança e jovem não é no seu bairro no seu grupo social na sua família então mesmo essas experiências da do centro educacional que nós tivemos que realmente estão de vista arquitetônico é a reunião dos serviços se nós não temos essa relação com a comunidade pra dentro desse lugar eles são ilhas de uma cristalização arquitetônica são casas de cristal são casas de cristal longe da comunidade muitos deles conseguiram as suas direções os seus diretores de céu conseguiram a comunidade tá dentro dessa piscina tá dentro dessa escola tá dentro dessa sala de aula só que eu não te esqueci não da minha louca só que nós estamos num momento que a Gisela já se reuniu que é um dos componentes que o Márcio Póstomo disse que mudaram muito no Brasil foi a sociedade então nós temos inclusive o que ele chama de transição etária tá então nós temos que até 91 34% da população tinha até 14 anos hoje a gente vai vendo que até 2030 vão ser só 12% até 14 anos então quer dizer o conhecer ele vai ter que ser para uma sociedade que vai ter mais de 14 anos também tá então a gente tinha lá o programa tudo bem que era dos comunitários do que do Mombrao o movimento de brasileira da mobilização até o primeiro emprego o professor do Mombrao mas será que o conhecimento tem que estar nas cartilhas sempre do Beabá que depois vai conhece em crescendo será que a gente não tem que pegar todas essas idades que também tem o conhecimento prático do trabalho se aliás a juventude está vindo para a universidade não sabe o que é trabalho não sabe o que é trabalho só porque é uma carteira de trabalho da FGT social não sabe o que é e aí eu volto na Daniela participar nessa 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 nesse nesse quadro do Estado capitalista é muito complexo por quê? porque nós temos uma construção ideológica de que alguns governam e outros são governantes isso é muito difícil de romper tá então por exemplo nós temos um congresso que é eleito indiretamente porque era o coeficiente litoral quer dizer tem que mudar isso imediatamente é imediatamente que tem que mudar então nós temos que continuar na rua independente claro então a gente dizia fica a Dilma ela não ficou ela foi embora mas se ficasse também tinha que ter um novo projeto econômico do país não podia continuar aliada com o tempo então quer dizer nós temos que pensar muito grande e pequeno ao mesmo tempo então quer dizer a construção ideológica é muito forte essa coisa de que esse discrédito na política é um discrédito muito grave então a gente tinha um discrédito por exemplo quando os generais da ditadura militar se revezavam eles eram eleitos entre eles então tinha filmes acho que aí eles foram um black time não sei não tenho certeza tem uma imagem o cara jantando e tem lá a notícia do Jornal Nacional dizendo agora não é mais esse general é o outro e ele comendo a janta brinda dele tá certo mas hoje tirando a ditadura militar mas também o discrédito faz isso a gente se conta lá e tá comendo o Jornal Nacional acabou quer dizer o comportamento é o mesmo o projeto de industrialização que ela traz era da república e veio e foi vindo e servindo uma emancipação que a gente podia ter tido e teve durante a redemocratização de 88 da nossa constituição cidadã por mais que tenha sido a correlação de forças impossível o fato do localismo ter ganho ter ganho nessa coisa não será é no local onde se dão os piores os piores acordos é onde está o mercado imobiliário mais daninho e perverso deixa ela se referir então a participação a possibilidade de participação ela está sempre presente mas nós temos que ganhar isso nós temos que conquistar porque os canais públicos oficiais a tendência é ele se fechar e aí a questão do espaço educacional tanto de escola que nós temos e que não pode ser não é um governador que tem que decidir fazer tem que discutir com a sociedade e a meninada mostrou isso pra gente que o mundo que eles fizeram então eu vejo pela política eu vejo pela política e pela história eu acho que a aliança dessas duas questões a gente poder educar pra política poder educar pra história que a gente tem respostas de emancipação muito obrigada muito obrigada 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 obrigada